Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Lucas Knaip e vamos falar da nova escolha de técnico do Fortaleza, Marcelo Chamusca. Aí vocês devem estar se perguntando, quem é esse cara? Marcelo Chamusca é o atual técnico do Cuiabá e que estava fazendo um trabalho muito surpreendente, levando um dos times mais limitados da Série B, talvez esteja ali mais para o meio de tabela, mas para o G4, por enquanto para o acesso da Série A, algo que veio surpreendendo a todos e que ele foi alvo de muitas especulações depois desse bom trabalho dele. Cruzeiro quis ele, mas do jeito que a situação do Cruzeiro está, ele preferiu ficar do Cuiabá, só para você ver a fase atual do time meneiro. Mas o fato é que ele agora recebeu a oferta de um clube da Série A, que é o Fortaleza, e deve já se juntar ao time nesse meio de semana e começar a treinar o mais rápido possível para o resto do Campeonato Brasileiro. Porque caso algumas pessoas não saibam, acho difícil não saberem, o Rogério Senna não é mais técnico do Fortaleza, ele se mudou para o Flamengo, já é a segunda vez que ele se muda do Fortaleza no meio de temporada, ele na última temporada foi para o Cruzeiro, mas aí aconteceu tudo o que aconteceu no Cruzeiro e ele voltou para o Fortaleza. E agora que o Flamengo demitiu o Domenech Torrente, ele aproveitou a oportunidade, o Flamengo chamou ele e ele foi para o elenco mais forte do Brasil em questões de material humano. Que obviamente é uma oferta muito difícil de ser negada, infelizmente o Fortaleza tem que entender a realidade atual. Aí o Fortaleza tinha que buscar um técnico o mais rápido possível, porque ainda está vivo no Brasileirão, ainda almeja uma vaga em Sul-Americana, então assim, o Fortaleza ainda tem uma temporada pela frente e precisa de um treinador. A verdade é, tinha opções no mercado, aquelas velhas conhecidas, os treinadores mais da velha guarda, tinha alguns treinadores que fizeram bons trabalhos na Série A, como o Thiago Nunes, e também o Thiago Largue é um cara que eu acho que é interessante, jovem, tem promissor, mas eles não quiseram ir atrás deles. O Thiago Nunes até diz que está no ano sabático, então possivelmente a gente não deve ver ele treinando algum time nessa temporada. Fato é que o Fortaleza me surpreendeu ainda atrás da velha guarda, ainda atrás de um treinador mais jovem, e com ideias novas, que foi o Marcelo Chabuska, que está fazendo um bom trabalho no Cuiabá, como já dito antes. Ah, se ele vai conseguir repetir esse trabalho no Fortaleza? Não, ninguém sabe, a gente sabe que não existem certezas no futebol, todo mundo cravava que o Thiago Nunes ia revolucionar o Corinthians e o que aconteceu, a gente já sabe, né, ele deu errado, não conseguiu fazer um bom desempenho. Então, assim, o fato é que não existem certezas no futebol, mas gosto da escolha por quê? Não for atrás do velho pragmatismo, de olhar simplesmente para o currículo e falar, esse é o cara certo, porque assim você pode ir lá e comprar, contratar o Celso Rotti, que já ganhou a Libertadores, mas a gente sabe que os trabalhos recentes dele não estão sendo bons. Então, eu gosto de ver times dando atenção a figuras mais novas. O futebol está se renovando tecnicamente, e eu creio que o Fortaleza tem capacidade de se manter, pelo menos, no lugar onde está. Não acho que é um time para brigar com aquele pilotão da frente, aqueles oito times que estão mais à frente, mas eu acho que é um time para tentar ficar ali na vaga de sul-americana, longe da briga contra o rebaixamento, e brigando um pouco mais, meio de tabela, e construindo pouco a pouco. Se o Marcelo Chabuza conseguir criar um bom projeto, como fazia no Cuiabá, pode ser que ele consiga ir longe com o Fortaleza com o passar do tempo. Espero também que seja uma escolha de longo prazo, que ele dê certo, ou não torce por fracasso de nenhum técnico no Brasil, e vamos ver o que vai dar. É uma escolha, na minha opinião, ousada do Fortaleza, dando o cargo a um técnico que estava na Série B. Pode dar certo, mas só o tempo irá nos dizer. O fato é que o Fortaleza vai ter um pouco mais de tempo para treinar, já está fora da Copa do Brasil, e participando de menos competições, você tem mais tempo para o cara aplicar as ideias. Então, se o Marcelo Chabuza não der resultados rapidamente, ele pode receber um pouco de pressão. Mas eu peço que a torcida, como toda torcida eu peço, que tenha paciência quando o novo técnico entre. Por esse dia é isso, gente. Tudo nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, e até o próximo vídeo.